Com o templo de Salomão, isso que eu achei importante Um homem que não tinha nada, conseguiu e fez o templo de Salomão Então isso daí, eu sempre falo, as pessoas falam e eu acho muito Oi Edmacedo, eu sou o Jorge, aquele rapaz que vendia plantas medicinais no chão Você trabalhava do outro lado, na linha do Belfort Rocha E você ia bater papo comigo e nós conversávamos muito Naquela época, estava tudo ruim para nós todos E ainda continua ruim para mim ainda Eu sou o Jorge Almeida do Youtube Edmacedo, indica meu Youtube na sua igreja para as pessoas verem Ok? Eu sou aquele rapaz que você me admirava E eu estou precisando